Senhor, estou aqui Mais uma vez venho pedir Perdão, misericórdia Pois peguei contra ti Já não sou digno de ser chamado Outra vez de seu filho amado Pois peguei contra o céu, contra ti Não mereço seu amor por mim Acredito na misericórdia E no amor infinito que tens Por favor, me abrace, me acolha Sem ti, meu Senhor, morrerei Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha casa Mas é só dizer uma palavra E serei salvo Já não sou digno de ser chamado Outra vez de seu filho amado Pois peguei contra o céu, contra ti Não mereço seu amor por mim Acredito na misericórdia E no amor infinito que tens Por favor, me abrace, me acolha Sem ti, meu Senhor, morrerei Já não sou digno de ser chamado Outra vez de seu filho amado Pois peguei contra o céu, contra ti Não mereço seu amor por mim Acredito na misericórdia E no amor infinito que tens Por favor, me abrace, me acolha Sem ti, meu Senhor, morrerei Amém 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 Legenda Adriana Zanotto